Vou falar um trabalho de isca agora para vocês aqui, nosso canal no YouTube Esse aqui é a isca e-shed da Monster 3X A isca que é assinada por mim, um shed né Aqui eu montei o shed com o chumbo de downshot preso no meu jig head Você pode ver aqui, ele está preso no meu jig head Esse chumbinho de downshot eu aproveito e pinto ele de dourado Que dá já uma atração melhor para o peixe Então existem várias formas de eu trabalhar o shed Eu vou mostrar uma agora que é o mesmo trabalho que você usa para o robalo Vou arremessar ali, a galhada Deixo a isca tocar no fundo e levanto Tocou no fundo, eu levanto Tocou no fundo, eu levanto É muito importante eu sentir a isca tocar no fundo Porque quando eu sinto a isca tocar no fundo É sinal que eu estou me aproximando o máximo possível De ninho de tucunaré Aqui, onde a gente está pescando É local que o tucunaré fica no mangue Então, às vezes ele faz o ninho dele muito no fundo Então para eu chegar nesse peixe Eu preciso deixar a minha isca pindocar lá no fundo Então, deixo ele tocar no fundo Depois eu levanto a isca, tá Uma outra forma que tem de eu trabalhar o shed É o trabalho como se fosse uma isca de meia água Joguei Ponta de vara para baixo e venho trabalhando aqui Ela vem fazendo um trabalho de meia água Joguei lá e venho aqui E aí, se eu trabalhar mais lento A isca desce mais Se eu trabalhar mais rápido A isca vai ficar mais próxima da superfície Isso aí, quem vai editar É o lugar que eu estou pescando Se eu estiver pescando num lugar muito fundo Eu posso trabalhar lá mais lento Para ela descer Se eu estiver trabalhando num lugar muito raso Eu vou puxar mais rápido Para ela não descer muito E pode me atrapalhar com enrosco e outras coisas Então, essas duas formas de você trabalhar o e-shed Um shed fantástico Que tem várias possibilidades de montagem Essa é com chumbo de downshot Semana que vem Mais dicas de pesca aqui no nosso canal para vocês E lembrando Se você ainda não tem o nosso aplicativo Baixa, já tem para IOS Tem para Android Fantástico Com mais de 700 dicas de pesca Duas novas toda semana